Por pouco não caiu o menino, oi, que isso? Aí sim, hein, menina pelão, tem essa não, no topo do morro, vai levando o bala ao adversário E o ratão, só esperando o momento certo, vai que é tua, ratão, vai que é tua, ratão Vai na fé, bebê, cara é brabo Tá, tá daquele jeito Vai chegando a galerinha, 16 sobreviventes, vamos pro Seven É o Seven que tá lá em cima, hein, tropinha É o jogador Seven da rapaziada do slot número 3 Não tá tão fácil quanto parece, hein O cria na ponte, vai surgindo, vai tomando muito gás, pode ele cair também Manga, sobra ali na região de baixo, vai permanecendo, já tá vendo o grau Tenta aproximando-se do seu adversário, tenta dar aquela rajada, o drop já vai caindo Ai, bebê A tropinha vai chegando com tudo Aí temos o Thiago na marcação, já vistando o adversário, tenta dar aquela rajada, vai tentando botar no chão Ainda não foi fácil, chega com ele, vem com o Thiago, no outro lado vem com o cria Vai tomando muito gás Tchau Tchau